Mãe Já faz um ano e quatro meses Que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe, mas vou indo, vou vivendo Meu disco já tá vendendo E no rádio tá tocando Pai, já conheci muita gente O povo aqui é diferente Mas meu disco está comprando Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em si Acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Mãe, o que mais me dói agora É a falta da senhora É a falta da senhora A falta do seu carinho Pai, quando a gente adoece Que não tem ninguém por perto Tem que se virar sozinho Mãe, sei que reza todo dia E pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em si Acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou vencer um dia Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Mãe, eu ainda estou sofrendo 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 Obrigado.